Vamos fazer o sorvete mais fácil do mundo! Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu trouxe pra vocês uma receita muito prática de sorvete de limão não vai precisar de batedeira, não vai precisar de liquidificador é muito rápido de fazer, você só vai ter que ter paciência pra esperar o tempo do congelador, né Andinho? Só isso Wesley, só esperar esfriar gente, fica uma sobremesa deliciosa eu tenho certeza que vocês vão fazer aí em casa porque é muito simples e muito fácil de fazer e fica muito delicioso E nesses dias quentes, gente, não sei onde vocês moram mas aqui tá quente, né Andinho? Aqui já tá quente, a gente tá em novembro e já tá muito quente Aqui o meronto antecipou um mês, né parece? Mas ó, faz a receita que eu tenho certeza que você vai gostar Vamos começar colocando aqui no meu recipiente uma lata de leite condensado meia xícara de limão espremido e mistura bem Agora eu acrescento aqui uma caixinha de creme de leite algumas raspas de limão mas pega a raspinha bem superficial não deixa pegar aquela parte branca do limão porque senão amarga Dá mais uma misturada até ficar tudo homogêneo e agora eu vou transferir pra um recipiente com tampa e levo pro meu freezer tem que ficar lá pelo menos aí umas 4, 6 horas ou até ficar firme pode variar um pouquinho dependendo aí do seu freezer mas depois disso, depois que congelou já tá pronto o nosso sorvete pra servir mas vou dar uma dica extra aqui que eu acho que todo mundo já percebeu se você não quiser levar pro congelador você já tá uma mousse deliciosa, né Andinho? pra comer é... tá vendo? tem duas receitas em duas duas em uma então já deixa um like aí pra gente, né? por favor dá o like e se inscreve no canal se você não for inscrito gente, a gente se dedica muito faz com muito carinho pra vocês então ajuda a gente compartilha com um amigo esse vídeo pra ele atançar mais pessoas manda aí nos grupos de whatsapp da família dos amigos pra todo mundo conhecer essa receita e é isso, gente depois que tirar do congelador é só servir se tiver muito duro a hora que você tirar da geladeira deixa descansar uns 5 minutinhos fora que fica tudo certo fica cremosinho Música 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 Se você assistiu esse vídeo até o final adivinha só o que que eu vou pedir, né Andinho? primeiro é que se você assistiu esse vídeo até aqui a gente ama mais você a gente ama, a gente tem nossos preferidos aqui a gente não mente nisso, né? isso aí, segundo deixa a tag aqui deixa... deixa o que? gasgou todo aí deixa a tag aqui embaixo qual vai ser a tag de hoje? Gela... Gelazedinho 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 escreve pra gente aqui um beijo e até a próxima receita beijo, gente tchau o calor que a gente tá até confundindo, né? tchau 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 tchau